Just a young gun, with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was, a bigger danger, wanna leave my old life behind, not a, enemy spotted, yes sir, not a, sem munições, e o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima recebe 50 cento de bónus do depósito. A CIDADE NO BRASIL E aí É Clube! 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 Dinheiro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.